Prepare-se, elas estão de volta. Aproveite agora. Contagem regressiva Maxi Esportes, é pra voltar às aulas no maior pique. Tênis Adidas Ortolite, vários modelos R$ 99,90 cada. Mochila Adidas Sol R$ 89,90. Mochila Fila, vários modelos, apenas R$ 79,90. Tênis Nike Dynamic Web por R$ 219,90. E aproveite toda a loja em cinco vezes, com o primeiro pagamento para 60 dias. Na Maxi Esportes, volte às aulas economizando. Então, vamos lá.